Ouviremos neste momento o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, neste ato representando todos os governadores presentes neste evento. Comprezadas companheiras e companheiros, quero cumprimentar o nosso presidente nacional, Carlos Siqueira, em seu nome, cumprimentar todos os dirigentes do Partido Socialista Brasileiro aqui presentes. Quero cumprimentar os meus colegas governadores, dizer que me sinto muito honrado de falar em nome dos governadores do PSB, governador Paulo Câmara, governador Ricardo Coutinho, cumprimentar os nossos senadores, nossos deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores aqui presentes, dizer da nossa alegria de ter aqui Marina Silva representando a rede, Carlos Lupe representando o PDT, Jô Moraes representando o PCdoB, Inácio Almeida representando o PPS. é de muito simbolismo para nós a presença de vocês, também é muito importante a presença dos nossos convidados estrangeiros aqui presentes e de forma muito especial a todos os militantes, todos os representantes de movimentos sociais, também nosso vice-governador Márcio França, enfim, todas as companheiras e todos os companheiros militantes aqui presentes. Carlos Siqueira, eu quero dizer que essa cerimônia, ela me encheu de emoção. Enquanto transcorria esses atos, se sucediam os pronunciamentos das companheiras e dos companheiros do PSB, das companheiras e dos companheiros dos partidos amigos, aliados do PSB, passou um filme na minha cabeça. Eu me lembrei quando, com 25 anos de idade, fui trabalhar no gabinete do senador Jamil Haddad e coube a minha tarefa de organizar o registro provisório e o registro definitivo do Partido Socialista Brasileiro. Nunca tive outro partido na minha vida e, a partir dessa primeira experiência, desse convívio com Jamil Haddad, eu passei a integrar o Partido Socialista Brasileiro. Nessa trajetória, me lembro, junto com Beto Albuquerque, quando fundamos a juventude socialista brasileira. Me lembro quando fazia, ainda numa máquina IBM, isso já não existe mais, fazíamos o comunicação socialista que iria para que ia para os presidentes de regionais, para os vereadores, para os deputados federais, para os senadores. Me lembro do dia que o latifúndio matou, assassinou o nosso deputado João Batista. Me lembro quando companheiras e companheiros viajavam de ônibus, muitas horas, muitos dias, para vir aos encontros do Partido Socialista Brasileiro. Me lembro quando, em 1989, construímos a Frente Brasil Popular. Me lembro do dia em que Marina Silva anunciou o seu apoio ao Eduardo Campos e ao Partido Socialista Brasileiro. Me lembro com muita emoção, Marina, no dia em que selamos a união entre Eduardo Campos e Marina, que gerou tantas esperanças por esse Brasil afora. Me lembro de Eduardo Campos, de Miguel Arraes, de Jamil Haddad, dessas pessoas que nos inspiram. Tive a honra e o privilégio de conviver com essas três figuras inspiradoras, Jamil Haddad, Miguel Arraes e Eduardo Campos. Renata, é uma honra muito grande tê-la aqui hoje, junto com o João, com a Duda, com o José, com o Miguel. Levem nosso abraço ao Pedro, porque esse é um momento, esse reencontro, ele nos anima, ele religa muitos laços que poderiam estar um pouco esquecidos e nos motiva para essa luta. Jamil Haddad foi um homem que dedicou a sua vida e dedicou completamente o seu mandato de senador para organizar o Partido Socialista Brasileiro. É um exemplo de parlamentar para aqueles que estão iniciando a sua jornada como parlamentares. Miguel Arraes era uma figura absolutamente diferente, uma pessoa em permanente comunhão com o seu povo, que buscava sempre a união do povo para mudar o Brasil. Eduardo Campos era um homem com os pés plantados na realidade e com os olhos voltados para o futuro. Era uma pessoa que fazia política com otimismo, com alegria, com animação e essa alegria, essa animação, o seu otimismo, a sua fé no Brasil nos contagiava e nos animava a todos. Nesse momento de muita complexidade no nosso país, nesse momento de muita dificuldade no nosso povo, nesse momento em que nós, que temos responsabilidades com a população, temos muitos desafios pela frente. Nós, sempre que estivermos diante de dilemas, nós devemos nos perguntar o que faria Jamil Haddad, o que faria Miguel Arraes, o que faria Eduardo Campos. Certamente, se tivermos a capacidade de fazer essas perguntas, de refletir sobre os momentos, nós vamos errar menos, nós vamos acertar mais e nós certamente estaremos sempre ao lado do povo. Essas figuras, no momento em que precisamos resgatar a política, precisamos resgatar a política como um instrumento de fazer as pessoas felizes. Nós temos que nos inspirar nesses exemplos dessas figuras e no exemplo da nossa militância, que trabalhou tanto para construir esse partido. E inspirados por essas figuras, nós temos que sonhar e agir, sonhar e agir acalentados na força poderosa da esperança, que nos anima e nos faz olhar para o presente e para o futuro, para o mundo e para a cidade, para o homem e para a humanidade. Jamil vive, Eduardo vive, Arraes vive e o PSB está mais vivo do que nunca. Legenda Adriana Zanotto